Conforme o Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, é correto afirmar que, em regra, nenhum feito será julgado sem prévia publicação do dia para esse fim designado, no entanto, independem dessa publicação o julgamento dos habeas corpus e seus recursos, do conflito de jurisdição, suscitado de ofício, dos embargos de declaração que forem apresentados a, julgamento na sessão subsequente, a exceção de suspeição, a verificação de, cessação de periculosidade e a habilitação incidente. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 95. Em regra, nenhum feito será julgado sem prévia publicação do dia para esse fim designado. § 1º. Independem dessa publicação o julgamento dos habeas corpus e seus recursos, do conflito de jurisdição suscitado de ofício, dos embargos de declaração que forem apresentados a julgamento na sessão subsequente, a exceção de suspeição, a verificação de cessação de periculosidade e a habilitação incidente.